Bom dia galera! Vou começar o dia jogando tarrafa, jogando peixe, pau cai a folha. Rapaz! Escapuliu a pacu maior de todas. Escador é um trem complicado. Escador não dá muita sorte, senão sempre o maior que vai embora. Tem base, um trem desse. O menor também vai embora. Vamos ver como é que está o carduminho aqui. Espera aí. Vou colocar a cozinha até mais ou menos, mas vou soltar assim mesmo. Para crescer. Vou pegar ela pelo menos de 2 kg. Não está arranjando nisso mais. Agora aqui nós temos uma purimba piau. Essa aqui é a tabela. Bicha bruta e bonita. Também peguei outra. Mais cedo, deixa ela pulando aqui. Vou pegar a canoa para chamar as outras. Pegado uma agora. Também boa. Piau. A outra tarrafada, deixa eu ver se eu pego mais uma. Pega? Pega? Puta mesmo. Colar. Depois que você pega o peixe, ela enrola tudo. E tocou para cá, o peixe deve estar aqui A corra vai embola Tem base, trem desse não Vai ter pegado, mas a corra embolou Primeira vez que eu fiz aqui, dorado, bruto O processo de soltura dele, para ele não encaixar É um bruto, um castudão Manda o bicho Mais um dourado, o bicho vai a lente Quando ele enche a boca de linha, ele vira um problema sério Tirar a linha da boca para poder soltar o bicho Olha aí, que bicho bonito Se você for pegar na guerra do peixe, observa onde pega, para não pegar no meio da guerra Do lado de fora da guerra, viu? E aí ele fica bem Ele não maltrata tanto o peixe E aí 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 E aí